Solidão Solidão nunca mais terei Pois agora eu encontrei Sandra Sandra O mundo pra mim se transbogou Assim que eu conheci o amor de Sandra Sandra A minha vida já é feliz Porque a garota que me quis foi Sandra Sandra Oh 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 Cantando eu sempre irei jurar Que viverei somente pra amar Sandra Sandra O mundo pra mim se transformou Depois que eu conheci o amor de Sandra 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 A minha vida já é feliz Porque a garota que me quis foi Sandra 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 Solidão nunca mais terei Pois agora eu encontrei Sandra 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 Oh 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 Amém.